Nesse vídeo, eu quero conversar com vocês acerca de uma importante decisão do STJ com relação aos alimentos e o filho que necessita de cuidados especiais. Vou explicar. Se uma mulher, ela não puder trabalhar porque ela tem que cuidar deste filho que necessite de cuidados especiais, ela terá direito a alimentos, tendo em vista que ela não pode trabalhar, ela está impossibilitária de trabalhar. Sim, de acordo com a nossa Corte Superior, a concessão de alimentos nessa oportunidade, inclusive, ela é por tempo indeterminado. Nesse caso, os alimentos serão pagos ao filho e serão pagos à mulher que não pode trabalhar porque tem que ficar tomando conta dessa criança. Essa decisão, ela pode ser conferida através do julgamento do recurso especial 1188399.